Durante dois meses a nossa equipe de reportagem vem cobrando a resposta pra esse problema ser resolvido aqui na Avenida Intervetomar e Câmara. Olha só, a situação que tá aqui. Eles vieram, né, resolver o problema, tapar o buraco. O que eu acho interessante é que a nossa equipe vem cobrando há dois meses respostas das autoridades, existiu aqui diversos acidentes. A nossa equipe de reportagem, nosso motorista, chegou a ter um problema aqui na localidade também. O carro caiu. O Jefferson Nascimento fez um link na região onde o motorista por aplicativo estava passando aqui, o carro também caiu. Aí eu pergunto, eles vieram aqui durante toda a terça-feira, estiveram na localidade pra colocar esse entulho pra dizer que o problema foi resolvido? A pergunta que eu quero fazer a vocês é, me respondam. Esse problema que a gente vem mostrando e os moradores vêm reclamando foi resolvido? Essa é a pergunta que eu quero fazer, porque com esses entulhos aqui, com a chuva, a água da chuva vai levar o entulho e com o passar do tempo, os veículos passando por cima também, tudo isso aqui vai ceder. O que a gente quer é só que o problema seja de fato resolvido. Porque a gente que paga os impostos quer que as coisas melhorem, né? Mas realmente cai a situação.